Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago duas ideias de lembrancinha feito com garrafa de detergente. Espero que você goste dessas ideias, vamos para o vídeo. Para essa ideia eu vou cortar 15 cm de comprimento da garrafa. Vou aproveitar a embalagem que eu tirei da garrafa, vou dobrá-la ao meio e colar sobre a garrafa na borda. Para a colagem eu utilizei cola de silicone. Desenhei no papel cartão o rosto do coelho e cortei. E vou colar também um cartãozinho aqui com a mensagem, aí você pode escrever aí o que você quiser. E vou colar aqui a parte do coelho sobre a garrafa. Cortei as patinhas e vou colar aqui na parte de baixo da garrafa, desta forma. Utilizei para a colagem cola de silicone. Dentro você pode colocar o chocolate que você quiser, bombons, brufos, fica aí ao seu critério que colocar dentro. E olha só que lindo que ficou essa lembrancinha feita com a garrafa. O material aí que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Você pode estar dando aí como lembrancinha. Olha só que graça que ficou. E aí, o que você achou dessa ideia? Vamos para a próxima. Vou cortar aqui a garrafa 15 centímetros de comprimento. Vou cortar aqui um centímetro de comprimento. Essa parte aqui que eu vou cortar, eu vou utilizar para fazer uma alça. Vou encapar a tira que eu cortei da garrafa com papel decorado. Mas se você preferir, você pode utilizar EVA, tecido, fica ao seu critério. Para decorar a garrafa, eu vou colar na borda também papel decorativo. Vou colar a alça agora sobre a garrafa. Utilizei cola de silicone. Vou finalizar aqui colando um coelhinho que eu desenhei no papel. Mas se você preferir, você pode imprimir pelo Google, fica ao seu critério. E olha só que lindo que ficou essa outra cestinha. Olha que ideia legal. Olha só que graça. As criançadas vão amar. E aí, o que você achou dessas ideias aqui que eu trouxe com garrafa de detergente? O material aí que cria para o lixo. E nós conseguimos reaproveitar ajudando aí no meio ambiente. E aí, o que você achou dessas ideias? Você gostou? Se você gostou, deixe aí o seu like. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Deixe o seu comentário. Fala para mim qual dessas ideias você mais gostou. E qual você faria. A sua opinião é muito importante aqui para o canal. E eu quero saber. Obrigada por assistir. Espero que tenha gostado dessas ideias. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho